Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês dessa bichinha aqui, dessa ferramenta, tá? Mais uma vez mostrando ela no canal. Isso aqui, pessoal, é uma politrista, a gente usa muito pra automóvel. E aqui no canal Pulo do Gato, tá? E aqui no canal Pulo do Gato, ela vai fazer parte de um sorteio aonde a gente tá doando pra vocês dez ferramentas, tá? Dez ferramentas e você pode ser um dos sorteados. É uma politriz a bateria, tá? A Enio vem inovando, vocês sabem, né? Com essas ferramentas a bateria, tá? Então assim, muito simples de usar. Ligou. Aí, ó. Você pule o carro brincando. E ela é forte a bichinha. Ó. Ela é bem forte, tá? O que que acontece? Deixa eu ligar ela aqui pra ver se ela vai rodar. Aí, ó. Só que eu não vou ligar aqui na madeira, não, porque ela é mais própria pra carro mesmo. Bom, o que que acontece, pessoal? Essa politriz aqui, o modelo dela é o CE-CB18-254LI. Por que que eu tô mostrando esse monte de ferramenta? E esse vídeo aqui, o número 33, por que que eu tô mostrando esse monte de ferramenta pra vocês aqui? Porque eu quero dar 10 ferramentas de sorteio pra o meu público, que merece, merece muito, tá? Vocês só precisam comentar nos 10 vídeos da... Vocês só precisam comentar nos 50 vídeos da série, compartilhar, dar o like. Não deixa de fazer isso pra você não ficar de fora. É uma maneira que eu tinha de dar pra vocês esse prêmio. A gente tá chegando aí a um milhão de seguidores no canal e tá na hora da gente fazer alguma coisa pra ajudar vocês. Então, assim, eu quero dizer pra você que me segue, que me acompanha, que essa é uma das ferramentas também que vai tá lá no sorteio, tá? É... tem muitas ferramentas pra sortear. Eu quero dar de presente alguma coisa pra você. Eu só quero que você compartilhe esses 50 vídeos. Eu resolvi do nada fazer 50 vídeos. E esses 50 vídeos é exatamente pra isso. Pra você poder ganhar alguma coisa aqui no canal. Eu acho justo, tá? A gente tem ganhado muita coisa de várias empresas, tá? A Henry mandou muitos presentes pra nós. E não era justo eu ficar com esse monte de presente só pra mim. Eu acho que era mais do que justo a gente doar alguma coisa pra vocês também. Então, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E como eu sempre digo, né, pessoal? Vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra gente fazer. E não se esquece de compartilhar. Não se esquece de comentar. Comenta mesmo. Comenta. Comentário maneiro. Comenta sem dó. Porque isso vai fazer diferença no final. Isso aí vai fazer toda a diferença pra vocês, tá bom? Esse foi o nosso vídeo número 33. A gente tá quase chegando no número 50. Falta só 17 vídeos pra gente fechar esse pacotão de 50 vídeos da Henry. Valeu, pessoal? Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.